Bom, entrou na face. A gente poderia ser um soco, tá? Poderia ser uma palmatória. Mas só pra variar realmente o que a gente tá fazendo, né? Então, ou você acerta a traqueia, ou você acerta o Vzinho no nariz, no olho, ou a mão vai direto no rosto, jogando a cabeça pra trás, certo? Ou o polegar vai no olho, ou você dá um finger jab mesmo. Mas nada te impede também de dar um soco, tá? Você vai manobrar ou pra cima, ou pra baixo, certo? Manobrei pra cima, bom, peguei a cabeça dele, cotovelo aqui, certo? Manobrei pra baixo, mesma coisa. Bom, a mão vem atrás, cotovelo aqui, beleza? Vocês pegaram esse, não? Pegaram, pegamos, pegamos. Fizemos, fizemos sim. Então, vamos fazer completo. Então, beleza. Aí eu já passo um, girei por aqui, bom, cotovelo. Se ele meteu a mão, certo? Minha mão abre. Ela abre pra eu poder dar do outro lado, certo? Fiz isso, ó, automaticamente aqui eu abro também, certo? E venho pras costas dele. Aí a mão pode ser na face, pode ser um tiger claw no pescoço. Posso jogar a cabeça, posso jogar o joelho nas costas, posso pisar, posso só trazer ele, certo? Ou posso fazer batalhão filipino, batalhão simples, certo? Qualquer tipo de mobilização. Então, legal. Bum, certo? Um, certo? Abri, bum, dois. Bum, abri, um pra trás. Eu posso variar, bum, certo? Trouxe aqui, bum, vim pra cá, trouxe pra baixo. Ele defendeu, piso no joelho, certo? Mando lá embaixo na genital, certo? Piso contrário, certo? Ou, o que a gente tava fazendo? O pescoço e virou de pão. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então, bum, certo? Manobrei, bum, trouxe pra cá, joelho, ó. Fiz o pescoço, bum, virei, trouxe pras costas. Aí é aqui. Eu faço o que eu quero, tá? Bum, certo? Bum, trouxe pra baixo, chutei. Ó, virei o pescoço, certo? Aqui eu trago, posso trazer uma mobilização, posso trazer aqui, posso trazer uma mobilização de lado, certo? Então, o que eu fiz? Bom, bati, certo? Manobrei, trouxe, abri, certo? Aliás, abri não, né? Abri não, eu dou meu cotovelo. Certo? Mandei pra baixo. Aí aqui, ó, eu viro o pescoço dele. Essa virada de pescoço é que tá sacanagem. Certo? Bum, certo? Bum, posso continuar batendo em circuito rodo, tá? Vai lá, trincando em duplas.